Celebrasio A 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 Ação de colher a batuça, a suor e a batalha de lomba. Ação de colher a plenha na minha fé, a batalha de moinagem. Ação de colher a saciência da família. Ação de colher a problema. Ação de colher a situação. Ação de colher a bolsa. Aleluia! Ação de colher a bolsa. Ação de colher a bolsa. Ação de colher a bolsa. Ação de colher a boca. Can Cars por f Jazmão. Ação de colher a bolsa. Ação de colher a bolsa. Amém. 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 Amém, amém. 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 Se a Deus te torne o amor, a vida não não mancará de resultado. O que eu estou assim, é o dia que você está nos dias. O dia que está nos dias, é o dia que você está nos dias. O dia que você está nos anos, eu já sou o amor de Deus, eu já sou eu a Pôsio Lala Pongui. Eu já sou o Lala, ele dá a seu amor de amor ao tempo, durante seu sômo, eu já sou eu o amor de Deus, eu já sou eu a Pôsio Lala Pongui. E a pesada o tempo a ser bem-aimado por um ano, somente. E o momento é que o Namunca, ele renovou sua vontade. Só que ele não sabe que ele manquou a multiplicar um pouco, a possuir um valeu. E o Namunca! O terra de meu marxê, eu não me mancaria. Ele me faz reposar no verre, pâturagem. Ele me leva ao dos outros, péssibos. Ele resta o meu marxê. Ele me conduz no senso da justiça. A propósito, quando eu marcho no valeu do nome da morte, eu não creio o teu mal. Quando tu és a frente de mim, como lente de teu bâton, me rassure, tu te resta de forma imbável, em frente de meus adversos. Tu veux instruir minha cabeça e minha goûta de perdão. Sim! 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 O bonheur e a graça me acompanharão, sob o cheiro de minha vida, e chapitre de minha vida, e chapitre de minha vida, até a fim da minha vida. Que eu aconteça no meu marxê, não me fale sobre o meu marxê, eu não me vá um ao pé! Amém. 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 Hoje de novo eu sou a cantar e pedir muito o que eu fiz de julho. Eu sou a cantar umaore dessa conversa, que eu fiz para a brancada. Eu gostei de que eu fosse uma porta do mundo. Eu gostei de que porque eu gostei de que me tenha gostei de que me faça também. E como eu pegou a uma badania para cima, é que você se fazia pra vocês. Eu vou fazer uma senhora do que me empieira. Eu vou fazer enquanto quando a gente vai, já vai achar assim, mesmo o número de telefone aqui é importante. Aleluia! Isso é o final do século. Isso é o final do século. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Aleluia! Eu disse que o meu pai não me permitiu que o meu pai esteja na prisão. Eu não me permitiu, porque eu não me permitiu, porque eu não me permitiu. Amém. O que Deus te abençoe, Deus te abençoe. O que 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 Deus te abençoe. e a tarde do 11 Yesus Deus anti à domingo salve do Senhor salve do Senhor salve do Senhor Música Amém. Amor, Amor, Amor 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 na sala de manguer, na nossa liga e na liga na sala de manguer, na sala de manguer mas na liga e a todo e existe o crime de termino em volta se recorda que pronto a sua corraga, matemática morraga, menina 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Nós vamos reunir agora a causa do meu corpo, Jesus e o Senhor. E a terceira coisa, olha aí, nós vamos lá no capítulo 5. Bostra TV. Aleluia! Bostra TV não é mesmo que nós vamos lá no capítulo 5. Tampouco. 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 Quando a TV está na TV, se chama Jesus Massiel, no Samedi, para a sede, se torna o Tinal Nicolo Guna. No Sede, Tinal Nicolo. E o ano, o ano o ano, se torna o sede, peguei, na bosta, na natureza, na natureza, e na noite. Se você estiver, você será bebe o tempo inteiro. Amém. Eu vou apresentar os homens de Deus. Os homens de Deus. Os homens que estão fechados juntos com o bostra. O nome de Deus. A bem-vindo que nós ganamos de Deus. Bostra, bostra, tê-la-la e tudo o mundo. Na batê, na sima. Aleluia. Eu não começar a apresentar o nosso pai. Que nós venimos todos aqui. Aleluia. Dê-nos a de cuia. Eu não sei se que a gente tem que nos apreve, nos apreve. Mas a da pessoa é instrumentista, não só a sombra da placa aí. Eu te lhe sou, meu amor, bem-vindo. 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 Eu te lhe sou, meu amor. Eu te lhe sou, meu amor. Eu te lhe sou, meu amor, bem-vindo. Ele é imperio. Aleluia. A CIDADE NO BRASIL 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 Nós somos televisão. Eu quero fazer o que é que você quer. Mãe de Deus. Aclam! 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 Tivão! Aclam! 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 spokesperson! Ao elemo seiza em mim, Abraçada por horas só de roncar desdearı costrunho. Vamos, vamos! Olha, vamos, vamos! besonders joia! Quando chegaremos ali o compreço ali, vamos dizer que olheuia... que aquele que ele ankleou aunque ele35 bayes eu soube tanto na lupa que soube tanto na chique mantona exames 17 anos name bravo na sabiá na sabiá Appal na sabiá ou Amém! Amém! , Amém! Amém! Tu és tué. Eu estou aqui no céu, na terra, e na terra. Tu és tué. Eu não quero que você regale o colabino. Não, não somos ninguém queira como você. Não somos ninguém queira como você. Não somos ninguém queira como você. Como diz o nome do Zambé, você não quer queira a sua vida. Você não quer queira a sua vida. Você não quer queira a sua vida. Você não quer queira. Eu não quero queira. O que você está na terra, você não quer queira, você que presteSON que verdadeiro, você realmente quer queira pra uma poop Frieda... nela da tremenda de Deus. Amém. 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 que o Senhor Jesus Cristo 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 Bem, para a gente, como se abençoe, não há coisa. Eles são lits para desfas que tuer. Vocês estão aqui. Eles nos dirão que não é que eles são confiados com o Senhor. Que o Senhor se lembre com ele. Que o Senhor se lembre com ele. Que ele disse que a presidente de nós. Que Deus é que não esqueça de nós. Que o Senhor se lembre com ele. Que o Senhor se lembre com ele. Que Deus se lembre com ele. Que Deus se lembre com ele. Que Deus se lembre com ele. Amém. 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 Eu sou venido compreender algo. Eu vou te dizer que não sei. Nós temos que ter a vida. Nós temos que ter a vida. Mas eu tenho que ter a vida. Eu sou a presença de Deus. Eu sou a presença de Deus. Eu sou a presença de Deus. Eu sou o que não sei a vida. Eu posso ter a vida. Eu sou o a vídeo, eu sou o padrão. Eu quero agradeceram asちら. Eu quero agradecer. Back em minha opinião, seja né. Nós temos que possui uma história para o que é que vamos ao vivo. Má allá em valida. Mas é alguma coisa. Enquanto sampa mal e clotis. Você vê isso! Você vê ela em seu snake, você vai nos salveço a vértices, você não vai nos salveço a vértices, porque você não vai ter dinheiro! Quem está te paga? Você não vai te dar dinheiro! Você não vai te dar dinheiro, você não vai te dar dinheiro, você não vai te dar dinheiro! Não vai te dar dinheiro de um erro! E você tem isso! Então, você tem que me amar o aconselho. Quando nós estamos entendendo, nós estamos entendendo na sala. Na sala sala colocar… Na sala sala que está no satanático. Seient que não fizer ninguém nisso, é Satan! Vamos compreender? Es que você sabe compreender. O latínio Alegre a todo o tempo. Olha, tem que deixar com o preix. Agora, nós vamos ver. Bela, vamos passar a ter um sujeito. Segundo, você vem lá, com quem nós somos lá. Nós vamos para a doida, esse é o nosso preix. Guglianza, a puxado de Deus. Que que é que você tem de fim? Quando você está com a doida, a doida, a dura, a puxado de uma, senão, não vai me acompanhar meu couro. Então vai me acompanhar meu ouvido. Eu me acompanhar com a doida. Após... Após... Ação, ação, ação. Ação de gente que me serve, que se luta me serve. Nós olhamos lá, nos parlamos, se o filho me afastou, você será reunião. Então ação do senhor. Se ele não for conta, Mas não se afirmar que o homem não é livre. Mas não se afirmar que o homem é livre. O homem é livre. O homem é livre. Pô, o povo vive, ela vai se ver na liberdade partiela. Pô, o povo vive, ela vai se ver na liberdade condicionna. Se for na liberdade condicionna. Mas não sim antiga, se Ele vai se ver na liberdade. Pô, o homem é livre. Se for na liberdade. A liberdade. Pô, o povo vive, ele vai se ver na liberdade. Pô, o povo vive, o povo vive, o povo vive, Ele vai se ver na liberdade. Não, 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 não. Primeiro ou terceiro versículo. 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 Primeiro ou terceiro. 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 Não vou sair! Não vou falar não! Não vou falar que meu pai não! Meu pai não é maisu salário! Eu não vou falar. Não vou falar que eu vou falar! Eu quero falar que eu vou morir! Eu preciso falar um homem! Eu não vou falar um homem! Nós amemos no Evangelho! Nós amamos no Evangelho! E agora nós somos um Heritiés! Eu sou ele que será um Heritiés! Ele é do Evangelho! Oh! Nós amamos com o Senhor! Eu diz-e-e-e-am! E aí Sim. Isso é isso que eu faço. Meu amor é a líquido. Eu não me soulahiria. Eu não faço mais não falso de doutivo. Olha o meu despacido aqui, e... Eu não faço mais que eu não faço mais que eu vou falar. Você não funciona, meguno. Você não. Você sabe que... Você sabe que você sabe que você? Você sabe que você não conhece ela? Não é uma moça Então não é bando Mas uma vez eu compreixo A boca A cabeça Isso na parte A outra terra O morte Ele pude a reso Ela diz Ela diz O que é que todos A postéria, a e aí? A postéria, eu vou te arremplir, meu Deus. Só que o povo é impossível. Não é impossível. Não é o que você sabe. Sa palavra é a vida, é a vida. Não é a vida, não é a vida, não é a vida. Não é a vida, não é a vida. 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 Tem um pai, ele, e disse, ele disse Que ele disse que a fãs. Ele disse que ela ficou. Ele disse que ela prometeu. Ele disse que nos Estados Unidos mandounais. Ele disse que, né, ele disse que era o trabalho. Ele disse que ele disse que era a vida. Ele disse que, ele disse que, a dizer, a uma vez... Tonha do meu coro você dachte, o meu coro e a duas pessoas que nos conviçam e você vai com a sua mãe a minha mãe e eu igual a sua mãe eu vou fazer isso na sua lucida a comigo a minha mãe e eu vou fazer isso para você, que a minha mãe se coitou essa é a minha mãe a minha mãe você vai fazer isso a minha mãe não falei que não falasse eu não sei eu não posso se seguramente O que eu sou de Deus? é 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 Eu não sou, eu, eu vou passar para venho na descrição A minha desçação, você que me dá para ver meu lado Ai! Eu não vou deixar de fazer Quando eu falava com os militares Nem você que me tornou Até que eu estou à trabalho E não é uma assim Asas se Obrantias Asas se dizem Meu amigo, o Brasil E aí Lát, com os ensinos, que com o marreiro. E moi, se souvê. Eu sou veniro. Não é passe ser lá. Não é muito loucão. É muito bom que você não tá passando. E vocês viram que não vai lá! Vão lutar para amanhã! E... Um... O peço de novo! Assim é novo! Quem está Porque ele vai desbuycpar A lei familiar não tem paciência Ela indigna Ela O frágil Elaende se me ensa e morreria na me leviria mas não sei o que eu não sei na na naannya,ке o mundo tu não é livre se que eu não ensinueve para eu não saber tem que eu sache quem sou quando você está morrendo na noite de Arrabi uma pessoa que você tem o que eu era agora eu não estou a te ver eu não posso mais não me apoi ver você me apoi você me apoi mas tem que eu te amo você não tem uma lei O que vocês são mais que são os que lutem a l gente. Quem te combatê. Os que você está ficando o funcionamento a casado. Gente, vocês sabedem a mútu. Os que eles consolam. Eles não falam a ghida. Eles não falam a escuração. Segundo que já estamos lutando. Eles não falam a louca. Eles não falam a gente para a manqué. Eles não falam a manqué. Como você? Joa lá. Vou морar a búbel. Esa é só. Mas não. Eles falam a búbbelo. Não tem nem SUSSID'es. Não tem que pegar a búbbelo. Vocês estão lá. Isso é louca. Estão na bolha. Não por combater o levo de Lelina, mas para poder comparar o levo de Lelina. Não por combater o levo de Lelina, mas para contra o levo de Lelina. Tanto é um sangue fria. Não é um sangue fria. I'm not paying for the rest of your life, a effacei ma athnão! É effacei ma athnão! Isso é todo! O que é que Deus amoui a te dar uma bat licença? A família não avançoa! Les homens protome de casa. Isso é pra o momento. A primeira informação é que estamos morrendo, eu que soumete a tomás uma sede, eu que ele não avance à casa. Quanto que eu acho que ele não tenha saúde porque para, eu cheguei a galer de batir, eu que tem uma batiria, eu que é um bambuco de batiria para sentir uma batiria, Interší . Não , não é que não é여zezão! Interší . . Foi um brasileiro que eu fiz o apelo. Ele passou os anos de prejuízo. Os dos e prejuízo que era a fome. Mas à final, ele foi assim como ele. Ele é tão molido. Ele é tão molido. Ele é tão molido. Ele disse que eu quero dizer que ele foi a sido meu. Eu não conheço a lei de tudo. Ele não é gostar, não é gostar, não é gostar. Ele não é gostar de tudo. Eu não sou um bom. Ele é para a liberdade. Obrigado. Então vamos em todos os que vocês estão hiervão. Então vamos. Vamos lá. É nosso país. Mutar nos cartas de água. Seguirem. Que são esses trames. ´Sabelemos. É uma ignorância. Vamos. Vamos em ignorância. Isso aqui aí com muita profondeur. Está aqui com muita profondeur. Agora... Eu não vou deixar alguma ignorância. Não vai ninguém falar. Não vai dizer que não. Nomemige de gente aqui. Não, não vai dizer que não. Não, não é a questão aqui. On o que faz uma família nossa mãe desse jeito? Há como se faz parte a Bíblia? Há como se faz parte a Bíblia? Há como se faz parte a Bíblia. Há como se faz parte a Bíblia? A Cíquera-Bas Míeu, a Câmara. Nada, nada eingr stiram, tá o wowé ,exigo zdeco da galera giz, dá o tien do senhor Prayas que essas essas. Boa e famíe é fome, é que quem é a famíera que você ganha matcinde a valores de os zambelada? É a línghado a…! Não é riçando uma delas a matéria. Não é vantar tudo para o tempo, não é claro! Tu marches e todos lá no bairro. Então, você mette o vento na venta? Você vai para a planta. Rios são pétalos na mesa? Não é vantar tudo para dar conta? É só para. Você vai para a planta do tempo. Já vai para a planta. Mas ele é muito bem para a morte. Mas olha a. Você envolveu. Seguirá. Seguirá. Mas o que? Mas o que? Não posso falar sobre o caio da canadinha que é preso. Não podemos procurar por um caio de foco. Mas se nós temos que tentar a canadinha que este ano. Se nós temos que ter o caio de foco, se nós, não, 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 vamos ver. A canadinha que está a caio de foco. Não vai ser assim. Não, não tem o boas que está a caio de foco. Quinto entre todos? Não, não vai ser assim a ninguém da canadinha. Quinto muito? Quinto entre todos? OAN MUIT! Não dá! Para o這個是 canadá! Mas oír, eu tirei de novo. Mas o melhor, eu te vou te levar. Eu vou te levar. Não dá. infoí! Agora, você conversa. Vamos falar. Como eu posso falar? Não falar. Eu falo. Eu chantei. Eu crê cheio da conta e eu francisco também. Eu francisco também. Tudo bem. E atentamente como o Bénan. Poder sobre seu tempo? Minha de no canal noioni. Nesse questão... Que você pode investir, mas um livre... Ah não... Ah não... Você diz que não existe... Ah 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 é tudo bem... A primeira vez que você pode ir para a gente... Que você pode fazer... Você pode fazer uma maneira de tirar... Para fazer uma maneira de, Em um estado... Enquanto ele descobre... Olá! Não sou. Não sou para o livro... Olha uma maneira de secar. Você não pode me ler, pode me ler. Você deve ter que ver. Você deve ter que ver, o Senhor se lhe. Você deve ter que ver. Ele tem que ver o Senhor. Da aí, então. Senhor, liga dos meus amigos, ao Salve. Eu vou fazer o novo eles ainda para o meu Deus. Você deve ter que ver. É, você deve ter que ver. Um! Uma vez que vão morrer no país, uma vez que vão morrer para o meu país, eram muito melhor para o meu país. Não, então. Tem que ficar mais saudável. Um, ele tem que ficar mais saudável, não você é louco. Não como eu tenho liso. Acho que é o que eu estou te ouvindo. Quem sou tome? Eles não me olhando pra mim. Você diz que tu não tem nada? Eu posso te ouvir. Prazer em o nome, eu tenho liso. Eu tenho a ver steht que é a minha vida. Eu tenho a ver eu o seguinte. Eu tenho a ver eu o que você ta uma vida. Eu tenho que te ouvir. Eu posso ouvir? Eu tenho que tu ouvir. Eu tenho que te ouvir, mas. Você quer ouvir. Eu quero ouvir. Então tem a gente e colocando na boca da boca. Eu não vou ouvir a boca da boca. Há um mac þardé namará, porque você dorma Jesco, aua é uma tela põe nahã antes se war em Banka Eu não do paquete whisky mas, agora quem chênis não Heartzé encontrar mas de conditioning! Você pode me MOMENTE! Eu não foco para Adriana! Flávê göra! equipe pressa mesmo! Ei! É importante ver sêa o reto o reto! Sem pêtair de ser o jeus que você vai Sentir de ser o que a místia A CIDADE NO BRASILE a uma operativa de domicilia A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A O GRASIL DE DÂMOM A CIDADE NO BRASILE A ALMA ESSAU . Ah, quem me faça? A CIDADE NO BRASILE A MES AORU Sra. Atferminación analista! Bíblia éuita, nunca na II! Que os ilente fizeram dizer «heu, veu! Vois do Deus no céu!» Nos alemães? Só a Load da Parede! O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Vamos lá com você. Vamos lá com a mão. Você sabe que eu não posso ver. Por isso, eu não entendi meu pai, porque... Não, não está com nada. Você tem que fazer? Você tem que, para mim? Vamos lá com a mão. E aí, Senhor? E então não tem que ver a palavra. Então você tem que ver a palavra. Você tem que ver a palavra. Você tem que ver a palavra. Ah! Ei! Mas você tem que ver. Eu digo, eu não? Bom, não tem que ver. Mas eu sei que eu sei. E aí, Dereza? Vamos dizer que a gente do o CDJ na versão. Eu quero dizer, eu quero, kamu para lutar ali. Eu quero fazer uma ensinada. Eu quero fazer uma ensinada ali. Ela foi minha conta de mim. Eu quero dizer algo agora. Eu quero dizer que falam assim. Você viu meu coração. E não, você pode ser morto. Eu quero fazer uma menina. Eu sou só. Você garante de essa amor. Mas, você tem... Eu quero dizer que, quando o olho da vida lá. Hã? que é o que era chave é cava na porta a combinação é mas o que são que você está aqui no Mãe? Ah! Não é a nós que você está aqui no mas ou não mas o que você está aqui no não é mas o meu dinheiro mas o meu dinheiro você está aqui no é a família é que 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 é na casa E, ee? E quem está? E, eu vou? Eu vou para dentro. Eu vou para dentro. E então eu me enlouso? Eu vou me ligar a minutia que eu sou. E aí, eu vou para dentro. Você tem que irá. E aí, oi, eu vou para dentro. Ele vai com vocês? Vou para dentro de uma simples. Deixem, todos... Daqui a onleza mais coisca do que se faz no tiel no arido. Mas... Deixem, de novo, não é? Olha, olha, olha o que é que eu digo. Deixa eu falar com. Olha, você vai passar, você vai lá? Você vai, eu não dá um sor Virtual. Mas olha, putas! laboracionais a a um então eu eu Mas a sua avança. Você tem uma plena. Já tinha uma plena, ela tinha uma plena. Não era uma plena. Você estava me abriu? Não era uma plena, não era? Não era. Então eu fui para a plena. Eu fui para a plena. Como você acha que eu não estou? Eu vou continuar. Continuar. Mas não é o tempo. E eu nunca estava aqui. Eu fui para a plenação, mas está aqui. Mas eu vi a plena. Estes que você não está aqui? Eu vou começar a viver. Poro salto na mina. Tu é perστεiro a pijaônel dela. O queכל vai a água? É sério de mim que você é novo pra chegar! industrialização do país. 新 Tapia, churches. Três membros dos tempos da linha. ... e tudo o que cê é assim é um tesú e tudo não acordei não acordei não acordei não acordei é assim a vítima e sempreemer ele acordei é assim que ele acordei e a primeira dose a ser a palavra Não tem muito conféte que isso vai às primeiras crise das technologies. est-ce que lhe da escola é um dos? ou lhe da escola é um dos? ou lhe da escola é um dos? ou lhe da escola é um dos? lhe da escola é um dos? que o corpo, o corpo, o corpo, os amigos ou o corpo é um dos? ou não? nós temos tudo mas tudo que eu sei lá a mim, eu a mim ou a mim, eu o corpo, eu tenho uma malade de roma eu não tenho um dos? A gente não pode fazer um pouco de trabalho. Os anos são os alfabetos. Outros passos, eu tenho que limpar. Um passo para que tu me afogê. É, eu tenho que ir para mim. Que se pode vir a gente lá? Que se pode vir a gente lá? Que se pode vir a gente lá? Eu vou poder vir a um passo para que tu me afogê. Que se é isso? Meu Deus, eu sou o passo. Meu Deus, eu sou o passo para um passo fudo aé. Eu sou o passo para que tu me afogê. Ele só bateu na pambola. Então você adorou o seu nome da igreja? Eu disse que o meu nome não vai, mas o meu nome, a equipe de divina com isso. E o meu nome é minha irmã, ele então essa minha irmã, que você adorou muito, senão vai ficar bota de uma igreja, mas não vai ficar bota de uma igreja mas não vai ficar aia? Você é maisa que você quer? Tem-me maisa que eu não consigo. Porque eu não estou compreendendo. O meu nome da igreja, A CIDADE NO BRASIL 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 Um abraço! Boa noite! Ha! Oh! ... Não. Não tem que alerta a face da liberdade. Na liberdade. O Chega de repose na vida. É tudo que tem a vida, que é tudo em tudo. É a gestion da nossa vida. É a gestion que tem que fazer. É a gestion da nossa vida. Olha toda a guerra. É a gestion da nossa vida. É a gestion da nossa vida. Não条件 para a gestion da nossa vida. É a gestion da nossa vida. O que é isso? e aí Se concentraram. Se concentraram. Se concentraram. Como ele... Você sabe que eles são felizes? Quem combate... Quem combate... Quem combate... Quem combate os outros. Mas... Como Deus fez a diferença... Ele a ameaçado. Ele a ameaçado. Ele deve marchar. Ele deve marchar. Você comprena? Não, não. Eu não posso fazer uma campanha. Quem combate os outros? Não, não. Eu não posso fazer uma campanha. 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 Você sabe que ele é um país... Cota Suga. Cota Suga. É isso aí, é isso aí. Olá porque Deus é o meu nome, Deus é o meu nome. Se ele quer um nome. Precisa trabalhar com tudo. O nome é que Deus chega de palavra. Pela dias, eu digo eu não. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui de exigir. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Lograu. Eu me vontade a me apresentar. Eu me apresento. Ensis eu declarar, galera! Eu me apresento. Eu te apresento. C'est a dernière delígation que eu não soubostumo. Mas me fez, eu te apresento. Eu prefiro a sua video. Eu te apresento, acabo de sertendo, tismo. Eu te apresento. É sempre que eu soube, vou falar de, como eu, aqui. Eu me apresento, eu soube. Eu te apresento. Eu te apresento. Eu te apresento. Eu vou declarar, eu vou declarar, que Jesus m'a abençado Eu vou declarar, eu vou declarar... Porque eu vou declarar, eu vou declarar, eu vou declarar Eu vou declarar, eu vou declarar... Agora você que é o nome, você não vai declarar... Eu vou declarar... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?